E aí Bom meus irmãos, minha irmã, nós estamos de volta, né? Agora a gente vai abandonar vocês E vamos ficar com vocês aqui, ó Nós abandonamos vocês de manhã e ficamos com eles, né? Hoje é o seguinte Pra nós falar de Xemexu, que é É difícil nós falar de médio, com caridade, sem falar de Chico Xavier. O nosso querido Chico Xavier, na casa de Euripse, quando nós fazemos as nossas orações, para abrir a reunião pública, para abrir as reuniões de netúnas, porque lá nós temos cinco reuniões de netúnas, e temos quatro reuniões públicas, e as reuniões de estudos que são, não sei quanto, são bastante. A gente abre as reuniões da nossa casa, pedindo a nosso querido Chico Xavier e o nosso querido Chico Xavier. São os três espíritos, e nós não esquecemos de falar o nome de pedir a eles a proteção. que, para nós, o Brasil, representa o esteio da torneia espírita, para nós, lá do dia da casa de Euripse. E, para falar de Chico Xavier, não podemos só falar de sofrimento, quando era criança, que a sua mãe ficava batendo nele, né? Chico Xavier tinha várias coisas na barriga, várias aquelas coisas pequenas na barriga, que tanto leva a palpada, né? E, depois, ele teve que fazer cirurgia, quando era com o estado mais velho. Mas não vamos falar só de novo, vamos falar só que ele, aos cinco anos de idade, aos quatro anos, teve que te dar uma beia ferida de 27 anos. E aí, ele curou a ferida, nem com a sua própria língua, não vendo que a ferida, toda a gente usa, e ia ter que fazer aquilo, porque sua madrinha batia, não te dava comida, né? Também não vamos falar, que uma vez que ela tinha muito, e, às vezes, a sua madrinha não dava comida para ele, batia nele. Eu sempre chorava atrás de um pé de banana, bananeira que tinha lá, e, de repente, sua mãe apareceu e falou, Chico, por que você está chorando? Ela que bateu, me deram com a senhora, Chico, por que você vai tomar de mão do supermercado? Olha, o salagueiro, tem a cor muito de nada. Ela falou, calma, meu filho, calma, eu vou tomar alguma coisa para você comer. Ela foi embora. De repente, passa o cachorro na frente, um jatobá na boca, e todo mundo me conhece o jatobá, uma fruta, né, gente? Tem um pó assim dentro. E deixou cair o jatobá no chão, de repente, a sua mãe apareceu. Olha, o Chico pega o cachorro no barco, quebra a ponta dele, e coloca a água e mexe, e toma, vai matar a sua fome. Tá vendo, Chico? Quando a gente pede a Deus, até os animais nos ajudam. Olha que coisa, bonito, que ensinamento, né? Ela nunca foi a favor do Chico, e como transformado em mim. Chico, calma, você aguenta, você é forte, e é só apanhando. Quanto mais ela batia nele, mais ela falava, você é forte, calma, e um dia a Deus, a Jesus, e ela mandava um anjo para tomar conta de você, até que um dia mandou ver, né, a Cidária, o pai de Chico, casou e teve a Cidária, e mandou recolher os quatorze filhos que estavam espalhados todo mundo, para que ele reconheça, formou uma família. Chico Xavier, né, com os filhos, irmão, pedindo a ajudar. E assim foi a vida do Chico toda. Aos quatro candidatos, foram perseguições na escola. Não é que chama o negócio que o pessoal fala hoje na escola? Ah, bullying, bullying. Bulli, né? Eu nem sei qual o nome que isso tinha naquela época, né? Sei lá. Eu sei. Algum nome tinha, né? Talvez seria um nome diferente, mas o efeito talvez seria até pior do que hoje, né? Porque naquela época esse menino era mais bravo do que hoje, né? ainda mais sabendo que ele queria espírito, esse rodentino era do Chico sobre o mundo naquela época. Nas procissões, muitas vezes, tinha que pegar aquela pesada na cabeça, queda de quim, quim na cabeça, para tirar o diabo, tinha que pegar a procissão. e o pessoal vinha aqui, vergonha para ele estar aqui. Todo mundo. Imagina, chega na escola, aí ele caiu de pé, ela abre a procissão, você viu? E tal? E você não botou para ninguém. Você vê o que está comigo, fala sobre isso, ninguém viu, ninguém vê. O primeiro saiu de perder o povo, foi para Belo Horizonte, publicou lá no jornal católico, lá fiz todo o dinheiro para ele, falaram que aquilo que o Chico faz, ele quer vergonha é mentira. E Chico não era médico ou não, é o Chico mesmo que escrevi que tudo era mentira. Você deve falar nisso? Quem já viu falar nisso, ele vai contar mal. Pouca gente, né? Pouca gente. E tem tantas coisas que talvez as pessoas nunca viram falar, porque Chico não contava. quando as pessoas falavam mal do Chico, o que ele fazia? Ele alugiava as pessoas e falava mal dele. Ele tinha essa coragem e essa condição. quem de nós aqui tem essas condições que do diabo eles vão falar mal de nós? De entender o significado quando alguém nos fala mal, você fala bem, bem, para que o diabo eles vão. Chico sofreu preconceito de todo jeito que você imagina. uma vez numa reunião lá na casa aqui mesmo, que eu for, Luiz Gonzaga, uma pessoa estava lá olhando para o Chico e pensando esse homem deve ser não deve ser vou falar a palavra mais uma vez, deve ser um homem sexual. Não deve ser homem não. e por aquele tecer na cabeça e ali tem esse pensamento e aquilo o Chico começou a ficar preocupado, incomodado. O que? Com as complicações que ele foi o caso estava se complicando com ele mesmo. Sabe, não entende? Com dó para aquela pessoa. Não com o que ele estava pensando no Chico, mas com o que Jesus ficou com dó de nós quando ele estava na cruz sendo crucificado na nossa ignorância, Chico também estava com dó daquela pessoa que estava com dó que não era homossexual. não tem louco, o pessoal chegava perto do Chico e tal. Na hora que ele chegou perto do Chico, o Chico falou vem para o Chico ouvir dele. Não, meu filho. Eu não sou nada disso que você está pensando. Nem falou o nome que ele estava pensando. Eu não sou nada disso que você está pensando, não. Eu sou no caso que eu não posso casar, que eu sou comprometido num trabalho do Espírito com o Cristo. Eu não posso, mas eu sou homem. Tadinho, né? Para que eu tirasse aquilo da cabeça, para que eu não fosse com aquilo para a casa dele, para ele vir com aquilo para a vida toda, para ele não levar aquilo para frente, para que ele se livrasse daquilo que era e muitas vezes nós começamos a pensar com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com aquela fantasia. E aqui uma pessoa não é, e nós é que sofremos. Porque nós começamos a fazer o ouvir, começar a tecer, 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 e aqueles pensamentos não vai para o outro, porque ele já sofre é nossa. Quem sofre é nosso mesmo. Nós conseguimos tirar aquilo e mandar para frente do que o outro tentava com o que sofre. mas aí nós sabemos que nós vamos tentar agora. Pode ir de bom não. Não falo sobre psicografia, que faz a coisa que eu vou tentar sair. Isso aqui é um fenômeno de materializações. Isso aqui a gente é inteiro e o corpo. A visão espírita materializada ela está com o Chico e com a montar o professor instalado. E está claro, muito bem claro, não é colorida a porta porque a marca não é colorida, mas está muito claro. essa época o Chico tinha uns 35 anos por aí talvez o Chico já tinha 35 ou 40 anos na imagem que isso. Nós sabemos que existem várias formas de materializações com o Chico utilizava esse fenômeno de materializações não era para falecer espírito, não, para curar as pessoas. Muitas vezes o fenômeno de materializações com o Chico e o Chico que conseguia desmaterializar câncer, tumor de câncer nas pessoas, muitas vezes conseguia. e uma vez o Peixotinho encontra que a maior coisa que ele fez em toda a sua vida e o Peixotinho ele fez muito trabalho de materializações muitos anos e nesse trabalho ficou muita gente com câncer, né? Uma moça que ele conheceu lá no Rio de Janeiro ela pegou a leva e ela falou ela sempre falava se ela pegasse a leva ela ia suicidar que ela não ia viver para a leva com isso. Ela era aquela pessoa que estava iniciando a espiritismo não era ter espírito convicto não, ele estava iniciando já pancia mas e uma assim sempre falava que na família dela tinha pessoas que tinham leva então ela não ia comente pegar e ela estava pegando a leva mesmo e aquela frição dela de suicidar e um dia ela já estava com a leva bem atacada ela foi da sessão lá no Peixotinho lá em Campos já estava no Rio de Janeiro estava morando e lá em Campos o Peixotinho em uma sessão de maternizações aí veio a filha e a filha apareceu para ela muito bonita como ela era bonita mesmo e apareceu todo iluminado e tal e falou para ela minha filha mas por que você está querendo acabar com a sua vida só porque você tem a leva não faz isso não a vida na terra é uma oportunidade que já está mudando você não pode fazer isso porque você tirando a sua vida aí na terra você vai vir para cá com a leva e vai continuar vivendo com a leva você não porque você tirou a vida sua física e a leva sua vai desaparecer o passo é isso confie em Deus venha o seu compromisso aí na terra e ela ficou muito emocionada de ver aquele espírito matematizado a cheia espalhando aquele perfume né o ambiente a vibração da cheia e aquilo deixou ela de emoção ela conseguiu ver um outro mundo que ela não conhecia porque nós estamos aqui na terra nós estamos conversando aqui você imagina se aparecer um espírito matematizado aqui com a cheia trazendo aquela vibração completamente que você nunca sentiu você vê aquela coisa que você nunca viu você consegue fazer uma transformação não tem jeito né é a mesma coisa que uma pessoa que passa pela experiência da vida aposta aposta eles falam quase aposta né a pessoa não sofre um acidente não sei o que e volta diz que geralmente as pessoas se transformam imagina um espírito como uma cheia na sua frente materializada né uma pessoa doente desesperada querendo acabar realmente isso faz uma transformação e assim fez nela aí Ricardo aceitou a doença após esse momento que a filha fez essa apareceu e amatelizou para ela e ela aceitou aí o Peixotinho fala inclusive quem falou isso para mim foi o filho do Peixotinho que ele tem na nossa casa lá no estudo e ele falou para nós que aquele do Peixotinho também falou aí ele falou para mim para nós que o seguinte que o Peixotinho falava que a malcura que ele fez foi essa que não curou ninguém entendeu porque realmente ela foi curada porque ela foi curada da alma da aceitação né é como se fosse os dez é próximo o Jesus falou assim curou Jesus estava triste aí ele falou mas senhor por que o senhor está triste tanta gente só curou hoje ele falou não estou triste somente um que foi curado mas senhor não foi não dessa só aquele que voltou para agradecer que foi curado entendeu então foi a mesma coisa do Peixotinho ele curou a pessoa a vida toda mas só aquela ali que ele viu que realmente foi curada que aceitou a doença ele aceitou a doença então realmente ele foi curado ela foi curada se ela não aceitasse a doença ela não tinha sido curada então nós só somos curados quando nós aceitamos a nossa doença eu vou contar para vocês uma história pessoal que é importante nesse momento quando eu comecei a importar temos 10 anos que eu comecei a importar uns 10 anos e quando eu comecei a importar foi sobre as crises fortes eu procurei médico tomava isso tomava o médico mandava tomar 6 comprimidos 2 de manhã 2 de almoço 2 de tarde eu estava com a paz o dia todo e não adiantava nada então padre só nesse chão só nesse chão aí eu entro na vida do Juan para se a demonstração checa e ela estava lá eu não vou dar tudo bom comecei